Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje rapaziada trazendo mais um react pra vocês e dessa vez Jardim das Sombras Kimera, Jardim das Sombras Kimera, Megumi Fushiguro, Jujutsu Kaisen, no canal do Lauliette Eita, lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vamos lá, deixa um like e se inscreva no canal do Lauliette Que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou rapaziada? Vou deixar o meu like pra dar aquela fortalecida, ai velho, quase que eu fui 300, enfim Já sou inscrito, sim, já está ativado, lembrando, o link do vídeo original na descrição, vão lá, deixam o like e se inscrevam no canal do Lauliette Que o cara é pica velho, tava com saudade já do Lauliette aí, tá um tempinho, sem lançar a braba E simbora rapazi, 3, 2, 1 e play Jujutsu Kaisen, que tá em alta né rapaziada, então, vambora Meu gome foi seguro Ó, já vem como Ah mano, eu prefiro mais os traços da primeira temporada rapaziada, assim, eu não achei ruim não os traços não, tá ligado Eu vi o trailer, e no trailer tinha uns bagulho bem detalhado lá e tal Eu achei assim, ah, é o primeiro episódio, os cara quer fazer um bagulho meio diferenciado Eu até falei assim, pô, beleza Aí eu assisti o vídeo do Marco, do Intoxi Anime, que muita gente odeia, eu não sei porque ele tem Caraca, o Marco tem hater pra um caralho, não queria entender que porra é essa, tá ligado Eu curto os vídeos dele E pelo que eu entendi, acho que vai ser naquele estilo simplão uma temporada inteira, velho Aí eu comecei a dar aquela broxada, tá ligado Enfim, espero que nos momentos decisivos eles caprichem, botam detalhes e tal, que eu acho que ele ficaria bem massa Tenta que a desigualdade prevalece nesse mundo Você que o ego cheira diz pra aproximar Que eu e todas as pessoas tem mim Como a humanidade Um vendedor ao canin Seu direito de decidir Da onde eu iria, a não ser meu pai Acreditava que eu tinha um poder Valor, foi por isso Me beijou, me salvou Realidade concreta de um vermelho Mas eu não sei o que é isso que eu vou tocar Eu não sei o que é isso que eu vou tocar Só que meras atitudes Não levam a nadar Enquanto existir a bondade A nada vai mudar Sem beleza saiba que isso não existe Alguém que pratica maldade Não há por que perdoar A bondade É o fato da fraqueza 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 Que se aquilo morrer Como que for nos proteger Na sombra Banho não tem espaginho Não tem sombra Meu passar de domingo Pra se estiver no seu lugar Coisa de boa na casa É o fato da que meras Minha energia é amaldiçoada Teria morrido naquele lugar Se hoje não tivesse aparecido naquele instante Que mais uma vez não pude lutar Que é uma força contra tão distante Mas a rendição Não tenta se evoluir Ou te ficar O meu poder Só que pra isso eu não posso morrer Pra que tua luz eu consiga Proteger Minha luz é uma ambição Decide uma maldição especial Não, seu poder é fora do normal O que eu faço então Se eles morrerem aqui Se eles vão estar nas minhas mãos Se eles são agora Ficou complicada Mais uma vez Não pode evoluir não Chegador em forma à frente da batalha Me pede pra que eu fuja com a mão Pai Cara, não sei se eu Tô pensando seriamente em assistir A primeira temporada, véi Se ele morra aqui Pelos derros que já cometi Não posso deixar de te impedir O que cê vai fazer agora Pra no ar meu chiquinho Não me encerro e nem se força Se eu não tô mais a sério Se não quer morrer aqui Caralho, foda Quero que me enxerguem como Pensa Sem depender de ninguém mais Eu sei que eu posso alcançar Muito mais A todos os peços que me tem, né Que eu não possa ver mais ninguém morrer Olha esse homem, velho Eu vou estar só assim Quando eu venho Arriscar a própria vida pra vencer Não fudeixo Não me coloque entre a vida e a noite Completo, é o necessário Para o céu Que meu corpo pateça Não sei quando o céu Que eu pesquiso Sempre as quimeras Expansão de tão Pura na mão 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 Ah, mano, eu curto muito esse flow do Lauliette, velho. Esse agressivo dele, mano, é muito... Cara, é do caralho. Não, na moral, vou ter que ver esse finalzinho aqui de novo, rapaziada. Espera aí. Que isso, cara? Mano, incrível. Lauliette do céu. Cara, já voltou como, velho? Com tudo, mano. Na moral. Parabéns, Lauliette. Parabéns a toda a equipe da produção. Ficou impecável, mano. Mano, o Darkus também ali. Fez a voz do Sukuna, que eu achei bem massa, velho. Velho, na moral. Incrível, incrível. Parabéns mesmo. Lembrando, rapaziada. Link do vídeo original na descrição. Vão lá, deixem o like e se inscrevam no canal do Lauliette, que ele mais do que merece pelo excelente conteúdo que ele trouxe aí pra gente, rapaziada. Ficou incrível, mano. Impecável. Sério mesmo. Sensacional. Sensacional, velho. Cara, falando da obra em si, eu tô bem pensando seriamente em assistir essa primeira temporada de novo, mas ao mesmo tempo eu desanimo porque eu tenho que assistir outras coisas ainda, você tá ligado? Enfim. Cara, gostei demais. Parabéns, Lauliette. Rapaziada, comentem o que vocês acharam. Lembrando. Eu esqueci o que eu ia falar. Enfim, eu já falei que o link do vídeo original vai estar na descrição. Pra vocês virem lá. Rapaziada, é isso. Um abração a todos. Valeu, falou. Cara, que brabo. Fui. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri